Eu já estou com a minha convidada, né, que é a Fran, nós vamos continuar o nosso bate-papo, então eu pedi para que ela trouxesse dicas, né, de tudo que ela faz, e claro que tem perguntinhas aqui. Hoje nós vamos falar para vocês a respeito da organização de cozinha, até mesmo as gavetas, né, e tampas, as panelas, os potes, as tampas, então como que fica tudo isso? Ó, depois eu falo, mas eu vou cumprimentar a Fran, tudo bem, Fran? Tudo bem, Tamiris, e você? Tudo bem, você sabe por que eu falei que eu vou falar depois? A minha mãe e a minha irmã ficaram comigo uns dias, eu adorei e amei. Ah, que delícia. Resolveram mexer nas minhas panelas, porque elas sabem que eu sou fã de panelas, eu amo panelas, um jogo inteiro elas tiraram. Ai, ai, ai. Sério, ela falou assim, você tem tantas panelas, tantas panelas, vamos tirar um jogo. Está lá, já é encaixotado para dar para alguém. Já leva? Já leva. Já vou começar com essa primeira dica. Sempre que você tirar alguma coisa, né, você for desapegar, se desfazer de alguma coisa, já tira e já leva para o destino. A chance de ficar ali e você pensar, ai, eu acho que eu preciso daquela panela para fazer tal molho e trazer tudo de volta é grande. Então, eu sempre falo para as clientes, já tira, já pensa, onde você vai levar, você pode levar na igreja, pode levar para fazer alguma doação em alguma instituição, mas já leva, o quanto antes já leva. Roupa é a mesma coisa. Ah, a mesma coisa. E também, olha, agora eu sei que tem várias igrejas ainda que estão fazendo brechós, com todas as restrições, para conseguir angariar fundos, né. Se eu não me engano, esse final de semana vai ter um. Ah, é? É. Vou confirmar daí para você, qualquer coisa dá para você levar lá. Tá bom. Mas é sempre assim, gente, qualquer coisa é só postar na rede social, posta no Facebook, posta no Instagram perguntando, alguém precisa de tal coisa? Alguém sabe quem precisa de tal coisa? Sempre vai ter alguém que precisa e alguém que sabe quem precisa. É muito fácil. Você sabe que às vezes eu coloco aqui na frente, na hora que os garis passam, mas eu escrevo, eu coloco um bilhetinho em cima. Ah, interessante. O que é, sabe? E como eu já entrevistei garis, então depende a situação, hoje você fica com jogo de panela, se amanhã tiver mais um jogo de panela, o outro fica com jogo. Eles dividem. Eu acho muito bacana isso, acho lindo. Então eles dividem o produto. Ah, que bom. Para te falar bem a verdade, eu acho que às vezes é mais prático. Sim, realmente. E alguém aproveita, como a Fran falou. Sempre tem alguém que aproveita o que você deixou ali na frente. Da sua casa. Mas tem os brechós que eles vendem para... Imagina, às vezes eu vou vender a panela. Eu vou vender a panela a 50 centavos. Sim. Um real. É. Não é isso? Sim. Então. E uma coisa muito legal dos brechós, que eu ouvi uma amiga comentando, né, que é assim, essas pessoas que compram do brechó são as pessoas que não têm uma condição assim, de comprar alguma coisa muito cara. Mas também não é aquela pessoa que recebe a doação em si da festa. Sim, sim, sim. Então, quando a gente tem uma roupa e a gente doa para alguma instituição, essas pessoas acabam não recebendo, né? E quando faz brechó, é um outro público que tem acesso a esse tipo de roupa. Às vezes são roupas boas, né? Quando a gente vai doar, tem que ser roupa boa, gente. Não vamos doar roupa rasgada, furada, manchada. Aquilo que está em uso para você, que está bom. É o que você usaria, mas que você já não gosta mais. É esse tipo de coisa que a gente doa. Essas outras rasgadinhas, então, a gente pode fazer... Não morre uma camiseta, nasce um pano de chão? Nasce um tapete? Eu gosto das camisetas, para tirar pó. Olha, a melhor coisa que tem é ilustrar as janelas. E também, algumas instituições também usam esses lençóis velhos, assim, para fazer panos de limpeza também, né? Claro, tudo se aproveita. Tudo é utilizado, mas a gente tem que ter um bom senso. Não adianta um... Doar roupa suja, né? Essas coisas, não, gente. Vamos ter um carinho... Sapatos furados, essas coisas. Tem que cuidar muito. É, um carinho com quem está recebendo, né? Exatamente. Tem que estar em perfeito estado. Isso. Vamos para as panelas. Vamos para as panelas. O que aconteceu com essas panelas? Vamos para as panelas. Eu falei para ela que eu não gosto muito das coisas separadas. Eu gosto das panelas com tampa, os potes com tampa, mas eu acho que na organização, geralmente, os potes ficam para um lado e as tampas para o outro, né? Então, eu tenho a minha gaveta de organização, mas eu gosto de deixar os potes com as tampinhas. É, na outra semana, eu falei sobre a organização ser personalizada, né? A gente tem que tentar o máximo possível fazer com que tudo fique de um jeitinho que a gente se sinta muito bem, né? Se a gente tem espaço sobrando, ou bastante espaço, dá para deixar as panelas junto com as tampas, os potes também junto com as tampas. Se não tem espaço, aí a gente separa. Mas se a cozinha tiver bastante armário, ou se você não tiver muitas coisas também, dá para guardar certinho o tampa com o pote, né? Porque faz mais volume quando a gente guarda tampado. E os potes ficam um dentro do outro ou não? Pode ser ou um dentro do outro ou já tampado mesmo. O pote com a tampa. Pode colocar um em cima do outro, um do ladinho do outro. Aí, como existem vários tipos de formatos de pote, tamanho, largura, modelo redondo, quadrado, né? A gente vai fazendo um quebra-cabeça ali para caber, para ficar tudo prático. Quando se tem bastante espaço. Se não tem bastante espaço, tem alguns organizadores de tampas também. Principalmente para tampa de panela. Então, a gente coloca as panelas dentro do armário ali e na porta a gente engancha o organizador de tampa e coloca as tampinhas enganchadas ali naquele organizador. Então, fica próximo. Não fica juntinho, né? O conjuntinho, mas fica próximo. E os potes também dá para usar esse organizador ou até mesmo um outro recipiente, um cestinho para colocar as tampinhas todas dentro, para não ficar perdido, porque também é uma coisa que perde, né? Perde. Principalmente se a gente guarda em gaveta. Conforme abre e fecha, as coisas saem do lugar. Então, as tampas escorregam para baixo do pote e aí a gente na correria precisa de determinado pote com determinada tampa e daí a tampa está lá por baixo. Quando você vai pegar, já bagunça tudo e vira aquele caos, né? Então, eu sempre dou uma estudada, sempre pergunto bastante para a cliente. Como que é o seu dia a dia? Você usa bastante? Quais potes você usa mais? Como você acha que seria o ideal para você? Se der para a gente fazer o ideal para ela, a gente faz. Se não, a gente adapta para não ficar bagunçado. Agora, é verdade. É a mesma coisa com a gaveta dos talheres. Você organiza lá, né? A colherinha do chá, a do café e vai. Colher de sopa, então você separa tudo. A hora que você abre e fecha, mistura tudo. Daí, unidos venceremos. Para a gaveta, eu gosto de uns organizadores que são como se fosse uma caixinha de acrílico. Na verdade, é uma caixinha de acrílico mesmo. Sim, sim. Com pedinha sem tampa. Então, elas têm de vários tamanhos também. E tem com tampa, né? Tem com tampa também. Aí fica a critério, né? Sim. E o que eu gosto dessas é que elas são vendidas separadas. Então, a gente pode montar de acordo com o tamanho da gaveta. Que gaveta também é uma coisa que não tem padrão, né? Cada gaveta, principalmente quando a gente faz móveis planejados, cada gaveta vai ser de um tamanho diferente. Em cada cozinha vai ser de um tamanho diferente. E ela já vem com o organizador. A minha, por exemplo, tem. É, a minha já não veio, você acredita? A minha não veio. Para mim, facilitou. É, facilita muito. Então, eu gosto desses que é uma caixinha. A gente monta, coloca eles no formato certinho da gaveta para aproveitar o melhor espaço. E, sempre lembrando, se vocês forem adquirir, né? Aí em casa, nas lojas, né? Especializadas. Sempre se atentem às bordas dos organizadores. Algumas dessas caixinhas que eu estou falando para vocês vêm com uma bordinha mais grossa. Que ocupa muito espaço dentro da gaveta. Tem que ser aqueles com a bordinha mais fininha. Facilita. Facilita porque daí rende mais o espaço, né? Dentro de uma gaveta mais larga, pode ser que essas bordinhas vão tomar o espaço de uma caixinha inteira. Vamos com as dicas. Vamos com as dicas. Que você tenha as suas dicas. Eu falei para ela, traz as dicas, né? Para não esquecer nada. Vamos, gente. As dicas de hoje, então, são para facilitar o dia a dia em casa, tá? Semana passada, a gente falou muito sobre passar roupa. Que é uma coisa que, assim, tem gente que adora e tem gente que odeia. É um caso de amor e ódio mesmo, né? Todas essas diquinhas que eu vou trazer para vocês são coisas que eu faço na minha casa. Então, eu já testei e está tudo aprovado, tá? A primeira é para não precisar passar roupa, que é estender as roupas no cabide, né? A maioria das peças eu consigo não passar, só se for algum tecido muito delicado ou que amassa muito de fibra natural, que aí eu preciso passar, né? Mas tirando isso, eu coloco as camisetas todas em cabide, dou uma esticadinha, assim, nas laterais, para cima, assim, também, para ela ficar o mais lisinha possível. As calças também é a mesma coisa, coloco calçadinhas também. Aí a calçadinha é boa, que dá para você fazer com mais força, assim, que ela não estraga tão fácil quanto algumas camisetas, né? Então, é praticamente tirar do varal e já dobrar para guardar. E isso também tem toda a preparação. Não pode deixar ela úmida dentro da máquina, né? A hora que a máquina terminar, você já tira, já estira, assim. Daí amassa. É, não. Aí amassa, daí você vai perder muito tempo passando, aí é muito, muito sofrido, né? Fique atento na máquina. Sim. Ah, próxima dica. Então, fala. É a minha cola. Uma outra dica também é, as minhas clientes me perguntam muito, muito, muito sobre isso. Fran, é verdade que guardar a roupa, a roupa dobrada e enrolada, sabe aqueles rolinhos que a gente dobra e enrola? Eu faço isso com as toalhas. A toalha é ótima. Mas é verdade que isso ajuda a economizar espaço? Então, algumas peças ajudam-se a economizar espaço, só que outras roupas acabam amassando mais. Camisetas, por exemplo, é uma coisa que amassa muito se você dobra de enroladinho. Enroladinho. Então, eu sempre falo, vai dobrar, tenta colocar ela bem dobradinha, uma do ladinho da outra. Enroladinha só pra toalha mesmo, que é uma coisa que não amassa, então não tem problema. Agora, as outras coisas, eu sempre falo, dobradinho e empilhadinha, uma do ladinho da outra. Mas também, o quanto mais coisas você puder, colocar pendurada em cabide, é mais fácil pra você. O cabide é fácil. Só colocar no cabide, colocar no guarda-roupa, não tem trabalho de dobrar, de repassar novamente, nem nada. A dobra também, ela é boa, se você não tiver cabide suficiente, mas, como eu falei, alguns tecidos, a gente acaba dobrando e fica com o vinquinho, mesmo se a gente passa, tudo certinho e depois dobra, acaba ficando um pouquinho amassada. Então, cabide, se der pra colocar tudo em cabide, ótimo. Se não der, dobra e coloca empilhadinho uma atrás da outra, assim. Isso é bom. Mais uma dica, essa dica agora é da parte de faxina. Eu tenho muito problema na minha casa com o box do banheiro. Eu gosto do box extremamente transparente, brilhando, mas eu tenho muita dificuldade, já tentei, já testei muitos produtos. Ficou fosco. Nossa, ainda bem que não. Mas assim, o cloro vai batendo e o sabão... A gordura do corpo. Sabonete fica todo o resíduo lá, né? Já testei aquelas misturinhas da internet que falam pra misturar. Gente, por favor, muito cuidado com essas misturinhas. Já tive colegas minhas de profissão que foram testar essas misturinhas em casa e acabaram passando mal. A gente vê muito, né? Misturar bicarbonato com vinagre, detergente, mais o vinagre. Mas algumas dessas misturas, se você colocar na ordem errada, ela pode soltar um gás diferente e pode ser tóxico. Então, tomar muito cuidado com essas misturinhas, assim, porque pode passar mal mesmo. E como é respiratório, né? É bem complicado. Então, essa dica não tem produto de... Não tem misturinha de nada, tá? Com o box bem limpinho, bem sequinho, na verdade, mas tem que estar bem sequinho mesmo. Pega a esponjinha de aço, ou... O bombril. É, o bombrilzinho mesmo. Sequinho também. Tudo tem que estar bem sequinho pra não riscar. E você vai passando em movimentos circulares no box. Se ele tiver muito, com muita crosta, ele vai fazer muita poeira. Muita, muita poeirinha mesmo. Então... Mas tira. Tira tudo e fica branquinho. Branquinho. Eu descobri isso, o meu box tava um caos. Eu fiquei, olha, uma boa horinha ali só esfregando, só esfregando. Aí você coloca uma mascarazinha, porque faz um pozinho, né? Fininho. É, uma luva também, porque o cloro resseca a mão, né? Mas fica brilhando, fica... Brilhando não, fica totalmente transparente. Depois eu só finalizei, lavei com detergente de coco. Isso. Sim. neutrinho, sequei ele, ficou maravilhoso. Agora eu só faço a manutenção. Então, a cada 15 dias eu vou lá, dou mais uma passadinha, e ele fica maravilhoso. Fio? É, o trabalho é só a primeira vez. Se tiver muito encrostado, é só a primeira vez. Depois vai facinho. Aí é fácil. É só você, em 15, em 15 dias, tirar aquele tempo, e ir lá pro box. Sim. Dá uma limpadinha. Então, mais uma dica, agora, pra armazenar roupas de cama. Né? Isso também, isso foi uma das coisas que o curso de organização me trouxe. Porque eu tinha muita dificuldade. Eu guardava uma pilha só de lençóis, de elástico, outra pilhinha só de lençóis, a parte de cima, outra só de fronha. E aí, o que que acontecia? Toda vez que eu ia trocar, né, a cama, no jogo de cama, eu tinha que ir lá, pegar um numa pilha, outro na outra pilha, e mais dois na outra pilha. Né? Isso quando a gente só tem dois travesseiros, né? Às vezes a gente coloca vários travesseiros na cama, então, é uma pilha a mais, né? Agora, o que que eu faço? Eu dobro tudo, e guardo o kitzinho completo. Dentro do kit vai o lençol de elástico, o lençol de cima, e a fronha. E tudo isso dentro de uma das fronhas. Coloco todas empilhadinhas assim, guardo lá dentro, dobro pra cima ali, a partezinha restante da fronha, e coloco em cima do guarda-roupa. Ai, que chique. Nossa, é ótimo, gente. A hora que eu vou trocar a cama, é só um negocinho, puxo lá, e tá tudo ali. E tá tudo ali. Não precisa procurar fronha numa gaveta, o lençol está em outra gaveta? Não. Não, tudo assim. E, pra gaveta também é ótimo, porque você não precisa, ah, eu quero o lençol branco, essa semana. O lençol branco tá lá por baixo, vai tá o kit inteiro do lençol branco. Então, você vai puxar, vai vir tudo de uma vez. Vem, exatamente. É ótimo. Mas que bom isso. Muito bom. Mais uma que eu aprendi. Agora, eu tenho por costume de dormir com quatro travesseiros, imagina. Ah, eu durmo com três. Eu quatro. Eu sei como é. São três travesseiros. Um, aqui, um, no... Exatamente. Aqui, joelho, e o outro abraçar. Vai dormindo bem, tá ótimo. Eu durmo bem assim, eu durmo bem assim. Alguma dica mais aí, pra nós deixar, pra nossas amigas? Agora, a última dica, então, essa dica, ela é propícia pra essa época do ano, tá? Começa a esquentar, a gente começa a vir muitos bichinhos, formigas, principalmente. Não dá pra deixar nada de bobeira, nada, nada na pia, em cima da mesa, que vem muita formiguinha. E, às vezes, elas acabam fazendo ninhos, porque chove no lugar, o ninho delas, em um delas, fazem em outro lugar, né? E essa dica é ótima pra, principalmente, acabar com formiga. E ela é muito fácil. Você pega um vidrinho de álcool, pode ser o 45 mesmo, qualquer álcool que você tiver, e coloca cravo da Índia. Bastante cravo. Uns 15, 20, dependendo do tamanho do seu potinho, tá? E aí você deixa dentro, do armário ali, uns três dias. Quando você pegar... Pra curtir. Isso, pra curtir. Quando você pegar, e o álcool já tiver marronzinho, é esse o ponto. Você coloca tudo isso dentro de um borrifadorzinho, limpou ali a sua cozinha toda, lavou a louça, tudo certinho, vem com o borrifador, em cima de tudo. Pia, bancada, muita atenção, dependendo o material da sua bancada, né? Não pode ser nada de madeira. Se for de pedra, de vidro, você pode passar a madeira. Já toma um pouquinho mais de cuidado. É melhor fazer um testezinho antes. E não com fogão aceso também. Ai, gente, não, fogão não. Daí você vai matar as formigas. E tudo, né? Cuidado. Pelo amor de Deus. Mas aí você pode borrifar em tudo, você pode colocar também na água de limpeza que você finaliza ali a cozinha. E em qualquer lugar da casa que você vê que tá tendo formiguinha, vai com o borrifador, pode passar em cima do caminhozinho delas, que elas vão embora. Se você conseguir achar mais ou menos de onde tá vindo o ninho delas, também você pode passar até perto, que aí elas levam o ninho delas pra outro lugar. Ai, só que bacana. É bom que não é venenoso, não é tóxico, né? Pra quem tem criança e animais. Fica um cheirinho gostosinho ou não? Fica, fica um cheirinho gostosinho. Porque o cravo, ele é cheirosinho, né? Sim. Não é venenoso, né? Você pode passar, não precisa ter medo da criança passar a mão depois. Principalmente quem tem criança pequena em casa, gatinhando. Sim. Animais também, né? Animais. É natural, fica com um cheirinho gostoso e elas vão embora. Elas não ficam. Na hora que você passa, pode ser que elas dão uma desmaiadinha. Elas... É só o falso. É. Mas... Ela pode dar uma desfasada. Depois, a hora que você voltar, elas já vão ter ido embora e vai ficar tudo bem. Viu? Até as formigas fingem que estão desmaiadas. São tempos difíceis, as formigas estão cansadas também. Eu acho que elas estão muito resistentes, viu? Então, nossa, e essa época é a época de formiga, né? Sim, uma que você não pode deixar um docinho fora. Não. Nada, 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 né? Tudo atrai a formiga. Fruta, casquinha de fruta, qualquer... Um carocinho de fruta que cai ali na pia a hora que você está fazendo um lanche e já chama a formiga, né? É. E falar em formiga, também uma das coisas que muitas pessoas fazem assim, ai, que nojo, ai, que medo, é você colocar restinhos de carne na sua lixeirinha e deixar ela sem tampinha. Ai, gente, é muito ruim isso. Enche de bichinho. Sim. Eles se espalham em cima da pia, o que for. Sim. Né? Sim, sim. E é muito ruim isso. Uma dica que eu dou para os meus clientes também é tentar não deixar lixo em cima da pia. Eu também não gosto. Lixeirinhas mesmo em cima da pia, assim. É uma coisa que me incomoda um pouco, às vezes... Que não é higiênico. É, sim. É um descuidadinho, gente. Um descuidadinho, as mosquinhas são safadas. Elas conseguem entrar por uma frestinha de nada e depositar o ovinho lá. E daí começam os bichinhos em cima da pia. E são lugares que a gente manipula comida, alimentos ali, né? Não é muito legal mesmo. Todas as... Só tem uma lixeira dentro de casa que... Duas, na verdade. Uma que é de papel, que é do escritório e a do banheiro. As outras lixeiras reciclável e... Eu gosto, sabe do que? Sacolinhas. É, prefiro assim, Vá colocando, depois já amarra, já leva pra frente. Também. Muito prático. Também. Porque as lixeirinhas têm que estar sempre de acordo. Sim, você tem que tirar o lixo regularmente. Não adianta, principalmente no verão, né? Não adianta esse negócio tirar o lixo uma vez por semana só. Meu Deus. Orgânico. Lixo orgânico no verão. Eu não aconselho. Pra mim, lixo... Não, não, não. Eu sou daquela que lixo não anoitece dentro da minha casa. Ah, isso é ótimo. Eu tiro. Isso é ótimo. Tem até o Feng Shui, né? Que é uma... Uma técnica, né? Milenar, japonesa. Que eles falam muito sobre isso. Sobre a questão das energias ruins que o lixo traz pra dentro de casa, né? Não sabia disso. Mas eu tenho por costume. Não gosto. Nem pia, nem dos banheiros. Tem que estar tudo prontinho. Tem que estar fora à noite. Deixo pra fora da porta pra de manhã colocar na frente. Porque também tem os cachorrinhos que vão abrir seu lixo e daí fica aquela bagunça e fica muito feio. É. Né? É. Bom, gente, eu tenho tanta coisa pra conversar com a Fran, mas o nosso tempo acabou. Mas assim que ela tiver um tempo, ela volta, porque nós temos muitas outras coisas pra conversar a respeito da organização em casa. Isso aí. Tá bom? Isso aí. Voltamos, então. Deixa um recadinho aí pra elas em casa. Pra eles e pra elas, né? Porque tem os homens também que organizam, né? Isso. Pessoal, então eu trouxe as diquinhas pra vocês hoje. Tenho mais muitas dicas pra passar. Como a Tamiris falou, é muito assunto aqui pra gente conversar. Eu sempre me coloco à disposição pra vocês, quem quiser tirar alguma dúvida de organização. Ai, Fran, tá muito difícil, nunca consigo deixar a minha casa organizada. Pode vir falar comigo nas redes sociais, tenho os meus contatos lá, telefone, whatsapp, tudo que vocês precisarem, tá? E vamos nos organizar pra cada vez ter uma qualidade de vida melhor. É isso aí. Então, a qualquer momento, vamos ver se eu consigo trazer ela de novo antes das férias dela, viu? Isso aí. Porque depois eu não sei quando que nós vamos tirar o programa de novo. Daí eu tenho que trazer ela no começo do ano pra dizer como que você deve fazer com aquela bagunça. e falar em bagunça, eu sempre falo assim, não quero bagunça na sua casa, no seu quarto, tira tudo aquilo que você não está usando. Tira, que daí a tua cozinha vai ficar bem organizadinha, né? Isso aí. Essa é a minha dica. Ótimo. Fran, muito obrigada. Eu que agradeço. você e até a próxima. Até a próxima. Então, pessoal, vocês acompanharam esse bate-papo aí, né? Meu e da Fran, muito gostoso mesmo. Agora, eu vou para o comercial e na sequência nós temos o cartunista, então, o Marcos Vaz. o Marcos Vaz. Tchau, tchau.